Queria que você fosse o meu último bem Queria que não houvesse nada mais além Do dia em que chegamos a nos pertencer Queria que nunca fosse preciso esquecer Queria a mesma crença do primeiro amor Queria olhar a vida sem nenhum temor Queria ainda crer no que já não se crê Queria que o derradeiro amor fosse você Queria bem dizer o dia do primeiro encontro Do primeiro olhar Queria que o tempo parasse Que nunca chegasse o dia de chorar Queria versos de alegria Sobre a melodia da nossa canção Queria que você somente fosse eternamente A minha inspiração Queria a mesma crença do primeiro amor Queria olhar a vida sem nenhum temor Queria ainda crer no que já não se crê Queria que o derradeiro amor fosse você Queria que o da Austrian